Olá, boa tarde. Bora? Bom? Boa tarde, pague esse boleto aí. Certo, mas no caso é qual? O primeiro aqui... Não, tu faz. Dê seu jeito aí. Certo. O negócio tem morado. O senhor tá aqui, seus boletos. Você pagou o boleto errado. Mas eu perguntei o senhor qual era o boleto certo que era pra pagar. Aí você se viu. Mas o senhor mandou pagar desse jeito. Então o senhor vai receber o jeito que tá aqui. Não.